O que foi a sua reação feliz quando você passou no vestibular? Eu gosto de todo mundo, né? Pula, grita, chora. Eu não estava esperando não, teve um susto. Nossa, fiquei super feliz, pulei bastante lá em casa. Na verdade eu fiquei meio surpresa, porque eu realmente não esperava passar e eu já estava até conformada em ficar na minha cidade, fazer particular lá. Não, não. Só que aí eu passei, sofri bastante por ter que vir para cá, mas foi bom. Na verdade eu não fiz nada disso. Como que você ficou sabendo que você passou no vestibular? O que você estava fazendo no momento? Não, eu realmente estava procurando para ver se já tinha saído o resultado. E eu fui o último a ser chamado. Tranquilo. Estava no clube, aí o pessoal da academia me chamou assim, aqui, sai o resultado, vamos lá, vamos lá ver. Aí eu vi que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz assim. Aí eu achei bacana, eu pensei, ah, então vamos fazer já que tiver essa sorte, né? Mas então você sempre quis fazer engenharia? É, eu gosto de cálculo, assim. Eu gosto de cálculo, assim. Eu gosto de cálculo, assim. Eu gosto de cálculo. Quando você era criança, você queria fazer o quê? Eu quis fazer várias coisas, veterinária, eu quis ser professora, eu quis dizer muita coisa. Não, eu queria fazer gastronomia. Eu gostava de medicina. Quando eu era pequena, tinha tipo aquelas bonequinhas, sabe? Você brinca de médico. Eu já tive um monte daquelas. Sempre quis ser médica. Ah, porque eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Astronauta. Ah, ele tá parecendo se aquecer. Queria fazer, na verdade, nada. Fica de bobeira. Acho que vou dormir até o dia das bruxas. Quando eu era criança, era igual a ele, não queria fazer nada. Eu queria ser jogador de futebol. Você é muito bonita, você não queria ser modelo? Não, tem futuro por isso não. Dizem que a gente conquista a mulher pelo estômago, as pessoas pelo estômago. Quem sabe? Um abraço. E aí, Calouro, qual que é o seu nome e qual curso que você faz? Meu nome é Jean, faço Engenharia de Alimentos. Então nós estamos com a Ana Luísa, Calouro, de Comunicação Social 2011. É, o que você queria quando eu era criança? Eu queria ser pediatra. É, ser uma popstar, né? Um dia a gente vai crescer. Bem sincera, né? Por que você escolheu esse curso, cara? Vamos dizer assim que já é um ramo da família já, já andaram falando muito bem do curso. Então quais são as suas expectativas, o que você pensa, como que você está vendo essa receptividade da galera? Eu estou gostando, sou de outra cidade, estou adorando aqui. Aqui é Matheus Brum, vai start o FV. Minha irmã está fazendo matrícula, eu gostei demais aqui. Diz que todo mundo está aqui para comemorar. Quando você crescer, você quer ser o quê? É, eu quero ser polícia. Ah, você é irmão dele, então você também está feliz porque sua irmã passou. É. O que você gosta de fazer, assim, nas horas vagas? Ah, não sei, eu gosto de fazer esporte, alguma coisa assim. A maioria dos esportes eu gosto. Ah, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de correr, assim, nos finais de semana. Eu gosto mesmo de ficar, assim, de bobeira. No computador, jogo um pouco de bola, saio com os amigos, essas coisas. Internet, sai. Cantora. Fala uma música, eu canto qualquer um. Conseguir, eu consigo, mas eu deixo isso para o chuveiro mesmo. Eu gosto muito sertanejo, música eletrônica, eu gosto de esses rogs alternativos assim também. Sinceramente você pode se abrir comigo. Gosto de paz e tranquilidade em casa à toa. Eletrônica, rock, axé. Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te virar, virou. Trance, né, rock, bastante coisa. Ah, não sei, assim, eu gosto, tô gostando muito do sertanejo, gente, eu tô citando bastante. Eu sou muito eclético, gosto de rock, gosto de axé, pagode, sertanejo, né. Ah, eu gosto de, assim, gosto um pouco de cada, eu gosto muito do sertanejo no meu estado. É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos. Ah, não, não. É, eu gosto mais de rock, assim, internacional. Só os loucos sabem, Charlie Brown Jr. Só os loucos sabem, desses loucos sabem. O NX Zero. Quando não tenho mais pra onde ir, no meu céu não tenho mais estrelas. Aonde foi parar a coragem? Tô cansado, mas não desisto. Vou continuar engenharia de agrimensura depois, se não der certo eu viro cantora. O que a gente quer mesmo é sair de casa. Tô cansado, mas não desisto. Tô cansado, mas não desisto. Tô cansado, mas não desisto. Tô cansado, mas não desisto.